Uou, salve, salve, muito boa tarde! O Clube da Bola está entrando em campo na tela da RIC TV Record. Para todo o estado de Santa Catarina, a gente fica junto até as duas e meia. Hoje no programa, vamos conferir como foram os jogos da dupla da capital, Havaí e Figueira, na noite de ontem pela Série B. Tem também a Semana da Chape com o Sérgio Badá, a Matemática do Jack com o Juca Miguel na Série C, tem Champions Cup, tem Segundona Catarinense que está pegando fogo e tem também o quadro Resenha 1-4-7 com o técnico Vinícius Eutrope. Confere aí! Vinícius, alguma sondagem? Outra pergunta já emendo. Claro que tem o Geninho no Havaí hoje, muito bem treinado, o time do Havaí. A Semana com a possibilidade de um dia até treinar o Havaí? Essa pergunta é boa! Daqui a pouco ele responde para a gente o Resenha 1-4-7 com o Cleiton Ramos, Anderson Toledo e o Vinícius Eutrope. Para a gente começar daquele jeito que a galera gosta, vamos começar com Série B. O Havaí recebeu o CSA na noite de ontem na ressacada e amargou mais um empate na competição. E uma noite de gols desperdiçados, reclamações e polêmicas. 8 de junho de 2018 foi quando o Havaí conquistou a última vitória na ressacada. Depois de 49 dias, estava na hora de vencer em casa. Tabu quebrado ou mantido? Eu não vou enrolar não, vou responder agora. O tabu está mantido. O Havaí não consegue vencer na ressacada. Impressionante, né? Criou muitas oportunidades. Mas o time não conseguiu fazer a bola passar aquela linha ali. Foi uma blitz em cima do CSA. Em vão. Rodrigão perdeu uma. Duas chances. Até uma bicicleta o atacante arriscou. Ele não foi o único que ficou na cara do gol. Renato também teve essa oportunidade. E o mesmo vacilo. E Geninho resolveu mudar. O paraguaio Guilhermo Beltrán no lugar do Rodrigão, que não gostou de sair mais cedo de campo. É natural. Nenhum jogador gosta de sair. Só que aqui ninguém tem cadeira cativa, né? Ninguém tem cadeira cativa. Eu não vou reclamar dele, porque ele perdeu um gol na cara do goleiro. Ele queria fazer o gol. E pelo jeito, o Rodrigão não ficou sozinho nessa. Marquinhos, que entrou aos 40 minutos do segundo tempo, também se mostrou chateado. Ah, cara. Eu não tenho o que falar. Eu acho que já estão fazendo de sacanagem comigo mesmo. Marquinhos é um caso à parte. Marquinhos vai ter que cair na real, que ele tem algumas limitações. E que ele vai ter que ser utilizado dentro daquilo que a partida espera. Talvez a única maneira do Marquinhos entender a situação dele é ele começar um jogo. Então, qualquer hora, eu vou pôr o Marquinhos para começar. E aí nós vamos ver o desempenho. Vou torcer para ele arrebentar com o jogo. É a vitória em casa adiada mais uma vez. Tabu mantido. Assim como as vaias da torcida. E olha que o time está no G4 da competição. De forma momentânea, mas está. Acho que o time está tentando fazer o seu melhor. E está enfrentando adversários altamente capacitados. Adversários com investimento muito maior que o nosso. Adversário com N opções dentro do seu plantel. E essa equipe, para aqueles que não estão acompanhando, porque parece que tem muita gente que não, está entre o G4 há muito tempo. O Xeninho está falando do CSA. Quando ele fala essa equipe, ele quer dizer o CSA. Já já a gente vai chamar uma sonora. Primeiro quero uma boa tarde do Fábio. O Fábio já vai já já analisar o jogo. Mas ele vai ouvir atentamente. A gente vai falar sobre essa história do Marquinhos. Primeiro boa tarde dele, Fábio Machado. Data, Fábio. Muito boa tarde, Mancha. Muito boa tarde, colegas do Clube da Bola. É uma semana agitada. E como já temos aí também agora, não só no futebol, como também nos bastidores. Mas é como Mancha falou, vamos acompanhar então a sonora, é isso? É isso mesmo. Para depois a gente trabalhar e analisar a partida. Vou fazer o seguinte então. Um lance que aconteceu no jogo, o Cleiton colocou na matéria, chamou muita atenção. A declaração do Marquinhos, que foi para o José Henrique Couterman, da Rádio Guarujá, por isso que só o áudio ali na matéria. O Marquinhos falou, ah, não sei o que está acontecendo. Estão de sacanagem. Já acho que estão de sacanagem. Depois o técnico Geninho, na coletiva, foi perguntado sobre isso. Vamos ver agora a resposta completa do Geninho. O Marquinhos é um caso à parte. O Marquinhos vai ter que cair na real, que ele tem algumas limitações. E que ele vai ter que ser utilizado dentro daquilo que a partida espera. Talvez a única maneira do Marquinhos entender a situação dele é ele começar um jogo. Então, a qualquer hora, eu vou pôr o Marquinhos para começar. E aí nós vamos ver o desempenho. Vou torcer para ele arrebentar com o jogo. Se ele conseguir fazer isso, ele vai começar jogando. Agora, o Marquinhos tem que ter a consciência do seu momento, da sua condição clínica, da sua condição física, da sua mobilidade dentro de campo. Ele tem algumas limitações. Ele, com a bola no pé, faz uma diferença danada. Mas, com o Marquinhos em campo, eu perco muito em termos de mobilidade e em termos de marcação. Mas, parece que o Marquinhos não está entendendo muito bem isso. Então, tudo bem. Eu vou conversar com o Marquinhos. Se ele acha que ele está pronto, eu, de repente, posso começar com ele contra a ponte, ou aqui contra a juventude. Põe ele de começo e vamos ver o que ele desenvolve. Se ele for muito bem, ele é mantido. Porque eu não trato o Marquinhos de uma maneira diferente de ninguém. Trato o Marquinhos dentro da condição que o Marquinhos tem. Lembrando que essa sonora do Marquinhos foi para o repórter da rádio Guarujá, aqui de Florianópolis, o Zé Henrique Colterman. Acabou o jogo, foi o primeiro a deixar o campo. O Colterman... Marquinhos, o jogo? Ah, cara, nem sei o que falar. Parece que estão de sacanagem comigo. Todo mundo interpretou que seria por ele ter entrado, faltando apenas cinco minutos para acabar o tempo regulamentar da partida. Fábio Machado, primeiro Marquinhos, depois o empate com o CSA. Palavra contigo. Bom, Mancha, primeiro vamos lá. Para falar do Marquinhos a gente tem que pontuar, né? A gente tem que mudar aqui os pontos de vistas. Primeiro que o Marquinhos fala o que o coração sente. Assim como ele fala a sua paixão pelo Havaí, ao mesmo tempo também ele escancara. Tanto isso que em semana de clássico não bota o Marquinhos para falar, porque às vezes a própria direção do Havaí tem medo que ele provoque o adversário. Coisas assim. O posicionamento dele, eu acho que ele está errado, o Marquinhos. Nós vamos separar o ídolo Marquinhos. O ídolo Marquinhos é o ídolo conquistado. Isso ninguém vai tirar o Marquinhos ao lado da galeria de Sauzinho, ninguém vai tirar o Marquinhos ao lado do Zenon, ao lado do Adil Celeno, do Décio Antônio, ninguém vai tirar ele. Pronto. Só que hoje, na realidade, ele está sendo exigido, e o torcedor tem o direito de exigir dele, eficiência. Porque ele está jogando. Enquanto ele estiver jogando, nós podemos cobrá-lo. Depois que ele se aposentar, aí, meu amigo, fica na galeria do ídolo, fica lá intocado. Então, o Marquinhos, na minha avaliação, ele errou, mas foi autêntico como ele sempre foi. A resposta do Geninho é uma resposta correta. O Geninho hoje pode falar do Marquinhos, porque no clássico agora, no turno, que o Havaí venceu o Figanense no Scarpelli, o Geninho abriu o coração dele, elogiando o Marquinhos, quando aos 34 minutos, lembra? Ele queria colocar ele em campo. O Marquinhos disse, não, professor, não coloca, porque o time está bem, para não desmontar esse time. Então, a análise do Geninho foi correta. Ele sabe das limitações do Marquinhos. O Marquinhos hoje não consegue mais correr. Com a bola no pé, é perfeito. Eu vou falar aqui. Talvez seja um dos três maiores craques que eu vi jogar no futebol de Santa Catarina. Falo e já falei isso para ele pessoalmente. Mas não tem mais condições clínicas. O futebol hoje é físico. Basicamente fixo. É físico. Hoje, qualquer jogador corre 11 quilômetros. O Marquinhos já não tem mais como correr. Agora, o Geninho errou colocar ele? Na minha avaliação, até errou. Até errou. Porque você colocar um jogador com cinco minutos esperando apenas uma bola parada, é muito complicado. E para fechar, eu acho que assim, roupa suja se lava em casa. Na minha avaliação. Conversem o Geninho, conversem o Marquinhos essa semana, porque essa briga é ruim. É muito ruim para tudo. Sim, sim. Deixa eu só corrigir. Eu falei que foi para o repórter José Henrique Coulter. Mas, na verdade, o José Henrique estava no jogo do Figueirense. Essa sonora foi para o Eduardo Fernandes, repórter da Guarujá, nosso amigo, nosso colega, jornalista, radialista, que já esteve aqui no Clube da Bola. Foi para o Eduardo Fernandes que estava cobrindo o Havaí. Tá, então está feito. Agora vamos falar sobre o jogo. Bom, mais um 0 a 0. É, mais um 0 a 0 e mais um 0 a 0. Assim, eu vi ontem um Havaí muito bagunçado em campo, tá? E talvez o último lance do jogo seja a cara do que foi o Havaí. Sobrou uma bola para o Judson chutar. Ele esperou chegar o zagueiro. Aí chutou a bunda. Pode falar bunda aqui? Acho que pode, né? Acho que sim. Ah, pode. Bumbum. Bumbum. Chutou. Chutou o bumbum do zagueiro. O que aconteceu? Tomou o segundo amarelo e foi expulso. Esse lance do Judson foi exatamente o que foi o Havaí. Um Havaí bagunçado. Um Havaí desarrumado taticamente. Muita bola pela lateral. Toda bola no primeiro tempo toca para o Guga. Pega, toca para o Guga. Não tem uma centralização. Não tem um toque no meio. Não tem alguém no meio de campo que, peraí, vem. Dá essa bola aqui. Eu vou pisar. Talvez o Marquinhos fosse esse jogador. Mas numa condição clínica e física que a gente sabe que ele não tem mais. Então faltou isso para o Havaí. No primeiro tempo, o Rodrigão perdeu um gol que não se perde. Está passando aí. O Renato perdeu um gol que não se perde. Meu amigo, série B você tem que ser eficiente. Série B a chance aparece, meu amigo. Coloca para dentro. Porque a gente não sabe quando que vai aparecer novamente uma chance. No segundo tempo, com o Guga um pouco mais preso, aí foi ao contrário. Aí toda a bola ia para o lado esquerdo com o capa. E dá-lhe centrar. E dá-lhe centrar. E dá-lhe que ninguém acerta esse cruzamento. Escanteio, o Havaí teve vários. Aí sobe uma linha de três zagueiros altos. São altos, né? Marquinhos Silva, o Betão e o Ayrton. A bola não chega neles. A bola simplesmente no escanteio para no primeiro zagueiro, no primeiro pau. Então o Havaí ontem o resultado foi justo, o resultado foi correto. Um Havaí muito bagunçado. Um Havaí muito desorganizado em campo. Um Havaí apostando demais pelas laterais, sem nenhuma jogada trabalhada no meio de campo. E tá aí. Mais um empate frustrante que teve, né? Vai, ajudou o torcedor no final. Ó, também pela Série B em Belém, fora de Florianópolis, fora de Santa Catarina. O Figueirense não conseguiu somar pontos e perdeu para o Paysandu. Vamos ver. Na Curuzu, em Belém, o Paysandu não deu moleza para o Figueira. Pedro Carmona de cabeça. E depois, quando o Thomas invade a área e é derrubado, Jonathan cobra o pênalti e fecha a conta na Curuzu. Paysandu 2, Figueirense 0. A equipe do Paysandu foi uma equipe aguerrida. A única coisa que nós vimos foi uma equipe aguerrida, mas fez um gol, deu uma sorte de fazer um gol ali num vacilo nosso. E nossa equipe propõe jogo, quer jogar. E a torcida empurrando, tudo, nós não fizemos. Na verdade, nós não fizemos um grande jogo, mas a vida segue. Já fizemos grandes jogos e a gente vai buscar melhorar no nosso jogo em casa. Não fizemos um grande jogo, palavras do técnico Milton Cruz, técnico do Figueirense. Você concorda com ele, Fábio Machado? Não, eu não concordo muito. Eu gosto do Milton Cruz, às vezes até concordo com a forma que ele escala, gosto até, mas eu não concordo com as coletivas. Muitas vezes ele dá uma coletiva de um jogo que só ele viu, torcedor do Figueirense não viu. Por exemplo, há um contrassenso aí, ele está dizendo que a equipe não foi bem e o Paissandu achou um gol. Não, o Paissandu não achou um gol. O Paissandu já era para ter aberto o placar no primeiro tempo e só não abriu por duas belas... Está aí, por grandes defesas do Denis. Não, isso aí é no primeiro tempo. O Denis fez duas belíssimas defesas, senão o Paissandu já teria aberto. No segundo tempo, o Paissandu foi mais objetivo e aí o Figueirense não conseguiu segurar essa objetividade. O primeiro gol, por exemplo, é uma falha coletiva brutal. Ali errou o Patrick, ali errou o Ferrares e errou o Trevisan, que está improvisado na lateral esquerda. Aliás, sobre o Trevisan, já elogiei ele aqui, mas é uma improvisação com data de validade vencida. Já está na hora de começar a perceber uma outra situação pelo lado esquerdo. Vamos lá, Figueirense não jogou bem. A verdade é essa, Figueirense não merecia nenhum empate ontem. Paissandu foi melhor durante os 90 minutos. Essa é a realidade que o Milton Cruz não quis ver. Essa é a realidade que o próprio torcedor do Figueirense, que eu conversei hoje de manhã, com vários... Não, Figueirense não merecia a vitória. Não foi o Figueirense que a gente conhece, o objetivo, fora de casa, aquele com a pontaria boa. Não, não teve nada disso. Muita reclamação sobre arbitragem, mas posso tocar nesse assunto aqui só para pontuar. Então vamos lá. Eu ouvi a reclamação. Então vamos lá. Muitas reclamações com relação às expulsões. Primeiro, o árbitro, eu até esqueci o nome dele, Francisco Carlos Nascimento, eu acho, é um para-raio. E ninguém cria essa fama de graça. É igual o Célio Amorim aqui em Santa Catarina. Ninguém cria fama de árbitro complicado, de para-raio e de graça. Beleza. Ele tem os seus problemas aí e não vai ser eu que vai defendê-lo. Mas vamos lá nos principais pontos. Primeiro lance, uma disputa de bola com o Ferrares e o Jonathan, menino do Paysandu. Já tinha cartão amarelo. O que deveria ter feito ali? Dar o segundo amarelo para o jogador do Paysandu, ele seria expulso e amarelo para o Ferrares. Bem, ele não deu. Ele deixou passar aquilo ali. Aí, um minuto depois, o Ferrares, que já tinha sido poupado antes, me sobe e novamente, com o braço aberto, dá um tapa na cara do jogador do Paysandu. O que ele vai fazer? Ele vai expulsar. Faltou ali maturidade. Faltou ali consciência do próprio jogador Ferrares. Ele não percebeu isso. A primeira que ele fizesse, ele já estava na esquerda do árbitro, ele seria expulso. Aí, no rolo, me aparece o André Luiz, que está devendo futebol e não é a tua que está no banco. Me peita o árbitro, empurra o árbitro. Quer o quê? Queria que o árbitro desse uma rosa para ele? Queria que o árbitro convidasse ele para comer uma pizza depois do jogo? Não tem, meu amigo. É cartão vermelho. Então, o erro do árbitro, que eu não vou defendê-lo aqui, já disse, foi não ter dado o amarelo no primeiro lance. Ele deixou passar. E aí, faltou maturidade do próprio Ferrares em entender que a próxima que ele fizesse, ele seria expulso. E muitas vezes o treinador também tem que ter essa consciência. Muitas vezes o treinador tem que chamar o Ferrares ali no canto. Cara, não vai, porque tu vai ser expulso. Tu está avisado. Muitas vezes até troca. Tem troca, não é que troca, né? Sai, mancha. Sai, porque eu já sei que tu vai ser expulso. Então, com relação assim, o problema de a gente ficar aqui batendo muito na arbitragem, foi a arbitragem que prejudicou o Figueirense, a arbitragem daqui, a arbitragem dali, é tapar o sol com a peneira da partida muito ruim que fez o Figueirense ontem lá na Curuzu. Olha, o Criciúma entra em campo hoje, logo mais, fechando a rodada da Série B para os catarinenses. E o repórter Renan Meinen traz as informações do Tigre. Está cheio de desfalques para o jogo de hoje. Boa tarde, Renan. Boa tarde, mancha e amigos do Clube da Bola. Aqui no Heriberto Wilson, hoje o Criciúma não pode dar bobeira se quiser ganhar fôlego na briga contra a zona de rebaixamento. Jogo em casa contra um dos times que luta pelo acesso à primeira divisão, o Vila Nova. E para uma partida tão importante, o que não falta são desfalques. A começar pelo técnico, Mazola Júnior foi expulso no último jogo e não vai poder ficar à beira do gramado para a partida contra o Vila. O auxiliar Marcelo Dias é quem comanda o time. Mas os maiores problemas mesmo estão dentro de campo, pessoal. Não bastasse a falta de peças importantes no ataque, caso do João Paulo e Zé Carlos, a zaga tem mais baixas do que opções. Fábio Ferreira se machucou contra o CRB, uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda que o tira dessa rodada. Sandro, o substituto naquela partida, tomou o terceiro amarelo, assim como o colega Nino. E no banco de reservas, só Jaci Maranhão é zagueiro de origem. A comissão técnica, então, basicamente tem duas opções. Chamar alguém das categorias de base ou improvisar um volante no setor. O volante Eduardo, que já quebrou um galho como lateral, falou a respeito das improvisações tricolores. Tenho certeza que quem entrar na posição ali vai dar o seu melhor. Eu, como lateral, acompanho bastante o meu irmão jogar, por isso que eu não tive tanta dificuldade. Claro que é difícil não ser a posição de origem, mas quem entrar ali tem certeza que vai dar conta do recado. Até o Eduardo que citou o irmão Ezequiel, lateral do Cruzeiro, que já jogou por aqui. O Tigre fez ontem à tarde o último treinamento, o dia pronto para encarar o Vila. E a concentração já começou na quinta noite. Está valendo um esforço maior para essa partida. E a confiança segue em alta, olha só. Sempre tem aquela euforia para poder estrear logo. E eu sempre respeitei todos os meus companheiros, né? Como o Fábio, o Nino, o Sando, o Cristian, que é mais novo. Sempre procurei trabalhar forte para quando chegar essa oportunidade eu estar preparado. Daqui a pouco o Tigre em campo, então, aqui tentando chegar aos 20 pontos com uma vitória. E quem sabe assim deixar a zona de rebaixamento. Mancha. Valeu, Renan, o torcedor da dupla da capital de Havaí e Figueira tem que torcer hoje para o Tigre. Porque se o Vila vencer, o Cristiúma entra no G4 e empurra o Havaí Figueirense para baixo na tabela. Da Série B a gente vai para a Série A conversar com o Sérgio Badá, que fala direto de Chapecó com a gente. Durante a semana, a Chapecó com a gente jogou pela Série A, enfrentou o Botafogo do Engenhão e foi derrotada. O que me chamou a atenção foi um post, porque eu sigo Sérgio Badá nas redes sociais. E ele botou um post de uma antiga Chapecó com a gente e destacou esse time tinha raça. Estou falando errado, Chapecó, boa tarde. Boa tarde, Mancha. Olá, um grande abraço para você, para todos os ligados do Clube da Bola. Não, verdade, eu postei nas minhas redes sociais uma foto do William Tiego, num jogo contra o Grêmio aqui em Chapecó, onde o William Tiego foi hostilizado pela torcida do Grêmio. Daí me parece que fez um gol, o Bruno Rangel fez o gol e ele fez o sinal de silêncio para a torcida do Grêmio. Porque a gente tem boas recordações daquele time que, infelizmente, nós perdemos na tragédia lá na Colômbia. Então, a todo momento surgem aquilo que sempre falam, repetitivo, mas todo dia nós temos lembranças daquilo que a gente viveu, a história da Chapecó e a todo momento o Facebook, principalmente, nos lembra nas recordações, nas lembranças, momentos muito bacanas que a gente viveu com aquele time que, infelizmente, perdemos lá na tragédia, essa semana o Facebook nos lembrou desse jogo, desse gesto aí do William Tiego, porque amanhã tem jogo contra o Grêmio. Mas a situação aqui é complicada, a Chapecóense, depois da parada da Copa do Mundo, não consegue jogar. Três jogos, dois empates, uma derrota para o Botafogo. E pior do que perder é perder para um time que está pedindo para perder, né? Porque o Botafogo insistiu para perder para a Chapecóense, principalmente no primeiro tempo. o Botafogo cansou de entregar a bola de graça para o time da Chapecóense, que infelizmente não soube aproveitar, né? A produção ofensiva, olha só, olha que bola entregada aí pelo Léo Valência e o chute fraco do Leandro Pereira para a defesa do goleiro Saulo, é o terceiro goleiro do Botafogo, né? Então, o Botafogo, por várias vezes, pediu para levar gol, para tomar gol, só que a produção ofensiva da Chapecóense foi muito pequena, foi muito baixa, uma escapada que outra do Botafogo, aliás, jogo ruim, barbaridade, viu? Mas jogo baixo nível técnico, jogo fraco, olha, seu Márcio Araújo com toda a sua experiência, a bola passa na frente dele, escorregou, deixou a bola passar e aí o Botafogo armou a jogada para o Marcinho revoltado. Daí ele quer dizer para mim que não, que ele queria ir comemorar com a família dele porque o irmão dele estava de aniversário. Mentira! Ele ia brigar com a torcida lá, ia se indispor com a torcida que na terça-feira invadiu o general Severiano, fez uma confusão danada e aí o único lance certo da Chapecoense, infelizmente o Leandro Pereira estava impedido, né? Então, mais uma vez, decepcionante a atuação da Chapecoense. Mas tecnicamente foi muito mal, individualmente pior ainda e acabou perdendo por um time num jogo que poderia ter empatado e se tivesse jogado um pouquinho poderia ter voltado. O ambiente lá não era bom, porque no intervalo o torcedor do Botafogo vaiou muito o seu time. Por isso que o Marcinho ficou brabo, ficou revoltado. Quando fez o gol ia lá, dá de dedo nos torcedores, né? Mas foi impedido pelo Chiesa e a Chapecoense não soube se aproveitar disso. Time, mais uma vez, muito apático, muito apático. E não gostei da atuação do time e não gostei também, eu vi o Fábio Machado falando ali da entrevista do Milton Cruz, também não gostei da entrevista. Já elogiei as entrevistas do Gilson Kleina, muitas vezes muito lúcido na sua análise. Mas nesse jogo aí, o time foi mal e eu, com todo o respeito que eu tenho pelo Gilson Kleina, também foi mal, achando virtudes no time num jogo em que a Chapecoense pouco produziu, não criou uma oportunidade de gol. Fez o gol com o Leandro Pereira no finalzinho e, infelizmente, estava sim impedido. O Bandeirinha acertou e não largou. Então, produção ofensiva da Chapecoense muito pequena. Então, quatro jogos, três empates, uma derrota. Depois da Copa, não ganhou. Inevitavelmente, chegou a zona de rebaixamento. Essa é a nossa realidade. Amanhã tem o Grêmio aqui para tentar sair dessa situação difícil. Valeu, Badá. Daqui a pouco, o Badá volta. A gente sai da Série A e vai falar da Série C nacional. Situação do Joinville. Na última semana, a gente já pode até colocar o Juca na tela. O Juca esteve aqui, contou para a gente toda aquela história de diretor e já jogando a toalha. A vitória não veio, mas parece que a matemática segue ajudando o Jack. Tentei dar uma olhada na tabela ali, Juca. Me corrija se eu estou errado. De hoje não passa, tem que vencer. Ou até um empate ainda empurra esse compromisso para a próxima rodada. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Mancha. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Badá, lá no Oeste. Antes de tudo, deixa eu dar um recado só para a torcida do Havaí. Vocês estão no G4? O time de vocês empata. Tudo bem que não fez uma boa partida. Vocês vaiam o time em casa? Querem vir para cá ver o que é desgraça encostada na pele? Para de vaiar. Dá lá uma vaiadinha, tá? Orra, Fábio. O time está no G4, cara. Tudo bem lá, beleza? Aí o Marquinhos vai e dá uma declaração dessa, gente. Você se contenta com pouco, Juca. Quem me dera estar num G4 desse, ele está aqui, aplaudindo, não empatou, mas vamos lá. Esse é o problema. Vocês se contentam com pouco. Esse é o problema. Não, não é pouco. O CSA, pô, o CSA está brigando lá em cima. É que, Fábio, aqui a gente só está apanhando de todo mundo, Fábio. Botafogo vem aqui, 2x0, ao natural. Então, qualquer um que está vindo aqui está batendo na gente. Então, aí eu vejo um empate desse, um Havaí no G4, aí meus olhos até ficam um pouco mais emocionados. Até o Chapecoense que perdeu o Botafogo, pô, jogar uma Série A, né? Agora, o barco vai afundar hoje de manchar. A inveja é um sentimento menor, hein? Eu vou falar no segundo bloco. Uma declaração polêmica. Pode falar, Fábio. A inveja é um sentimento menor. Pode falar, Fábio. A inveja é um sentimento menor. Não, não, não. Não é inveja, sério. É porque, pô, porque os caras jogando uma Série B no G4, pô, quem me dera estar no G4? Meu Deus, tudo que eu mais queria estar no G4, empatando em casa aí, olhando a zona de rebaixamento lá embaixo, coisa que o Joinville não faz. Agora, segundo bloco, eu vou falar, eu vou dar uma declaração que o Rafael Grampola me falou agora há pouco. Fábio, Badá, vocês segurem na cadeira, porque se o Wellington Paulista fala um negócio desse, se o Rômulo ou o Rodrigão fala um negócio desse, vocês matavam a diretoria aí, a diretoria não saía, não tinha mais diretor. Os caras seriam impecimados na hora com a declaração que eu vou falar no segundo bloco aqui. Gente, é uma vergonha. O Joinville treinou o Rafael Grampola a semana inteira. O Rafael Grampola arrumou o bonezinho dele, o champuzinho foi embarcar no ônibus, não deixaram. Falaram, não, nós estamos negociando você com Fortaleza e você não vai. Tudo bem, até aí tudo bem. Agora, o que eu vou falar no segundo bloco, a conversa que eu tive com o Grampola é de chorar o amadorismo que está em Joinville, pelo amor de Deus, Batistote. Ô, Batistote, me ajuda. Vem pra cá um pouquinho, ó. Tu ajudar o Joinville, eu prometo que eu uso a camisa do Havaí. Eu prometo que eu uso a camisa limpa do Figueira aí, ó. Ficou bonita a camisa na Topper, hein? Tá lisa, tá lisa. Vamos ver se esse ano sai, né? Ô, 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 o pessoal de Chapecó, me ajuda aqui, ó. Vem falar pra esses caras que não dá pra ser tão amador. Pelo amor de Deus, Batistote, o pessoal de Chapecó me ajuda. É muito amadorismo. É muita burrice nesse futebol, é muita burrice aqui em Joinville. Deixa eu falar, já que eu não aguento, eu não sou igual o João Kleber que fica para, 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 para. Vou falar agora, que eu não aguento. Para, 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 para. Os caras, o Grampola me disse, sabe o quê? Fala! O Grampola me disse que queria jogar e os caras não deixaram ele jogar. Ô, Fábio, imaginou se dizem isso para o Rodrigão? Rodrigão, tu não pode jogar. Imagina isso, vocês, até que o Badá tem aí, ó. Tem, tem, Badá tem o Elton Paulista, tem a Turcaíque. Mas vamos supor que só tivesse o Elton Paulista fazendo gol. Aí a diretoria chega para ele e diz, olha, eu estou negociando você com o Fenerbahce da Turquia. Acho que é melhor tu não jogar. Mas o Elton fala, mas eu quero jogar. Não, mas é melhor tu não jogar. Mas por que, professor? Por que a diretoria? É porque é melhor tu não jogar. Só que aí tu só tem um cara que faz gol nessa bênção de time, no jogo mais importante, porque só tem 1%, e não é aquele 1% do Wesley Safadão, porque aquele 1% funciona às vezes. Aquele 1% funciona. Esse 1% do Joinville não vai funcionar. Então, aí, para terminar a desgraça incrustada, por isso que eu falei que eu queria estar no G4. Se eu estou na ressacada, eu tinha ficado aqui, ó, de pé, ó, aplaudindo o jogador. Porque você não sabe o que é estar nessa desgraça chamada Série C. Então, meus amigos, para terminar, e para vocês não caírem na cadeira, a assessoria de imprensa emitiu uma nota oficial dizendo assim, não, O Rafael Grampola, por decisão da direção, não vai viajar. Aí, Fábio, já que a tela está dividida, se fosse em Chapecó, o que teria acontecido, Fábio? Se em Chapecó, uma vergonheira dessa, aí por que eu fico nervoso? Olha quanto cabelo branco tem aqui, ó. Olha aí, ó. A verdade é a seguinte... Eu não tinha isso aqui no começo do ano. Juca, só um pouquinho. É que os caras ficam me sacaneando. Não é sacanagem com o Marquinhos, não, Marquinhos. A sacanagem está aqui em Joinville, ó. Ô, Juca, a questão é a seguinte, quando a situação é ruim, agora estou falando sério, quando nada dá certo, tem um ditado que diz o seguinte, que o urubu de baixo cospe no de cima, aí acontecem situações como essa, né? Há um desequilíbrio emocional de todo mundo nessa hora, da diretoria, e aí começa a ter situações como essa, que daqui a pouco vai para o folclore de Joinville. É evidente que a tua indignação é correta. O jogador vai ser vendido? Beleza. Mas vai, vai lá para o jogo lá, vai lá honrar a camisa, vai lá tentar, a não ser que tivesse batido já o martelo, que não é o caso, né? Pelo que eu entendi, ele foi tirado para uma negociação. O Grampola fala assim, ó, vamos ver... Vamos ver o que vai acontecer durante a semana, do final de semana, aí a gente volta a se falar na segunda. Ou seja, segunda-feira ele pode aparecer no CT treinando normalmente, porque ele não está vendido. Ele está negociando, cara. É isso que eu falei, está negociando. Entende o tamanho do amadorismo? Sim, sim, é complicado, bastante complicado. Ei, Juca, que a Chapecoense demonstrou interesse em um determinado momento e não evoluiu na negociação. O Grampola. Até outro dia me perguntaram por que a Chapecoense não traz o Rafael Grampola, agora ele está indo para o Ceará, não, para o Fortaleza. E vou dizer uma coisa, e vou dizer uma coisa. A Chapecoense aquela vez queria o Madson e o Grampola, não vai levar nenhum pelo jeito. Ô, Juca, o Grampola cabe hoje no Havaí e no Figueirense. E é titular. Baita de um jogador. Cabe certinho no Havaí e no Figueirense para brigar pelo acesso. Ele é técnico. É muito bom jogador. Já acompanhei o Havaí desde a época do Bragantino. Aí vem o Thiago Ulisses, não, porque... O Schmoller na coletiva. Fala, Badá. Fala, Badá. Não, isso aí é o retrato do que está acontecendo com o João Inville dentro de campo. Porque quando tem um comportamento amador de diretoria desse jeito, com todo respeito, eu não conheço os dirigentes do João Inville no momento, não sei quem são, né? Mas isso aí é o retrato. A gente é a distância. Ela conhece, né? E alguns acontecimentos do João Inville, não é só esse, né? Teve outros. O Juca, frequentemente, todos os sábados aqui, está indignado com a atitude da diretoria, como, por exemplo, naquele momento que jogaram a toalha, que os próprios dirigentes disseram que não acreditavam mais que o João Inville pudesse se manter na Série C. Então, isso aí é o reflexo do que está acontecendo com o João Inville dentro de campo. Aí troca treinador, manda treinador embora, jogadores para lá e para cá, não vai resolver. É desespero. A organização do clube tem que começar, é fora de campo. É lá na sala da diretoria, é lá na sala do presidente. O que acontece lá vai se refletir dentro de campo, entendeu? Então, está explicado o porquê. Na verdade, é o seguinte... O Badá, quando a fase é boa... Badá, quando a fase é boa... Com todo respeito, não tenho prazer em falar isso, mas está muito evidente, muito claro que é por incompetência da diretoria do clube, por isso que o futebol está desse jeito. Só para fechar, quando a fase é boa, os erros viram acerto. Porque as vitórias, elas acabam escondendo alguns erros que tem no meio do caminho. Quando a situação é inverso, em que nada dá certo, qualquer atitude vira erro, né? Ou qualquer atitude acaba expondo essas situações. É aquilo que eu falei. Meu amigo, quando a fase é ruim, o urubu de baixo, cospe no de cima. Olha, daqui a pouco o Juca volta para falar mais aí sobre o Jeque, sobre a situação. Está falando, Juca? A gente vai falar mais coisas aí, Márcio. E o legal é, o Joinville é time grande, né? O Joinville é o único capaz de deixar a tela dividida aí por mais de um minuto. O Joinville é time grande, diretoria. O clube da bola mostra isso. Só que vocês têm que acordar e têm que me ajudar. Eu não aguento mais vir o Fábio Machado, daqui a pouco vem com piadinha aqui, ó. Qualquer hora eu vou moer meu iPhone, quero ver quem é que vai me dar outro. Eu? Porque o Fábio fica... Mimimi! Mimimi! Eu? O Badá fica aqui, manda umas fotinhas de risadinha. É o Badá aqui, ó. Ei, é o Badá, ó. Ei. Oi, Série D. Ei, é o Badá aqui, ó. Aí não tem que aguentar isso. É o Badá aqui, ó. Ei, ó. O que tem que arrumar, ô Paulinho... Compadre Paulinho Romanzini quer saber do Fábio o que é árbitro para raio. Qual é a definição de árbitro para raio? Leva um árbitro para raio lá para o Joinville. Vamos embora. Árbitro para raio é aquele que todo problema é com ele. Todo problema é com ele. Puxa. Puxa a coisa ruim. Puxa a confusão. Ele puxa problema. Tem aquele árbitro que o jogo pode ser o mais complicado, ele leva 90 minutos o jogo sem problema nenhum. O para raio é aquele que o jogo não vale nada, é um amistoso, 3 horas da manhã e o pau pega. E aí traz problema para ele. Esse é o hábito para raio. Legal. Daqui a pouco a gente fala mais sobre o Joinville. Para a gente fechar. Tem mais coisa. Fala, fala. Não, fala. Fala. Agora fala. Mancha, a diferença de diretoria que funciona. A diretoria que funciona. O Claudinei não rolava mais, o Batistotti bateu no peito e chamou o Geninho. O que a diretoria do Jack fez quando precisava? Efetivou um técnico do Sub-20 que sequer não acompanhou quatro jogos. Então, gente, diretoria realmente funciona. Diretoria ganha jogos. Ô, Batistotti! Batistotti, dá uma ajuda para nós aqui, por favor. Olha, o Batistotti deve estar vendo o programa, porque ele acompanha sempre o Clube da Bola. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Hora de falar da Segundona Catarinense. Competição que tem o apoio do Grupo Rica através da Record News, canal 6.1, que, aliás, transmite amanhã. A partir das três da tarde, Guarani de Palhoça contra Operário de Mafra. O espaço agora é dele. Marcelo Nunes, chega mais. Boa tarde, Mancha. Boa tarde para você que está ligado no Clube da Bola. A gente começa falando da Série B do Campeonato Catarinense e dos times aqui da região de Itajaí, que vão bem na competição, né? Principalmente o Marcílio Dias, que assumiu no meio de semana a liderança do retorno da competição. Venceu o Barra no jogo que foi disputado no estádio Camilo Mussi aqui em Itajaí, a casa do Almirante Barroso, que também é a casa do Barra nessa competição. O Marinheiro fez 3 a 1, uma atuação tranquila do time comandado pelo Vaguinho Dias e o Marcílio deixando muito claro a diferença dos trabalhos até aqui, né? A equipe vinha muito irregular com o René Marques, trocou o comandante e o Vaguinho Dias parece que encaminhou o Marcílio Dias nessa liderança e nessa briga pelo acesso à elite do Campeonato Estadual. E amanhã, às 3 da tarde, o Marcílio Dias do Vaguinho Dias recebe a equipe do Juventus de Jaraguá do Sul tentando permanecer na liderança do Campeonato Catarinense da Série B nesse retorno. Depois do jogo do Barra, a gente conversou com o Vaguinho, que fez um apelo ao torcedor Rubranil para que enche a casa, enche o Gigantão das Avenidas amanhã, às 3 da tarde. Fala, Vaguinho! O que eu espero é que lá na nossa casa, que no domingo venham mesmo, nos sentirem, façamos ali um caldeirão, façamos ali um lugar onde o torcedor jogue junto conosco e que o adversário sinta essa diferença. É o que eu mais espero, que no domingo venha uma casa cheia lá no nosso estado. Bom, Mancha, essa vitória conquistada no meio de semana do Marcílio Dias foi para cima do Barra, uma equipe que também está sonhando com o acesso à primeira divisão, com esse título do retorno do Campeonato Catarinense da Série B. O Barra, que é comandado por um cara bastante experiente, um cara que tem 38 anos de idade, recentemente encerrou a sua carreira como jogador profissional, simplesmente bicampeão da Copa Libertadores da América com o Internacional de Porto Alegre e que agora tem no Barra a sua segunda experiência como comandante de um time. E eu também bati um papo com ele, o técnico Bolívar, o chamado general pela torcida do Inter de Porto Alegre, que comentou com a gente aqui no Clube da Bola sobre esse trabalho no time de Balneário Camboriú. Foram dois anos se preparando para poder chegar com essa oportunidade hoje aqui no Barra e já um primeiro trabalho no Mato Grosso, chegando numa semifinal, então foi muito importante. E agora o Barra abrindo as portas para que eu possa começar uma nova história e é um clube muito recente, um clube novo, com uma estrutura muito bacana, um clube que vem buscando aí chegar à primeira divisão do Campeonato Catarinense. E o Barra do Bolívar agora vai tentar a recuperação contra o Blumenau, contra o Beck, lá no Complexo Esportivo do SESI, nesse fim de semana. A Série B movimentada, mancha. O Camboriú deu uma relaxada, conquistou o turno, acabou dando uma soltada aí para esse retorno. O Barroso aqui da região também venceu o Camboriú no meio de semana, também está confiante em conseguir alguma coisa melhor. Série B bastante agitada nesse ano de 2018. Um grande abraço. Um grande abraço. Será isso mesmo. A Série B muito agitada. O Bolívar como técnico viu o Atos ali treinando cobrança de pênalti, cobrando falta ali. Muito legal. Equipe do Barra. Fala, Fabio. Muito legal nessa Série B é o seguinte, né? A qualidade dos treinadores. Uma ovelha. Uma ovelha, que já foi campeão estadual. Uma bilha. Um vaguinho. Um vaguinho. Um Luiz Carlos Cruz. O próprio Bolívar, né? Quer dizer, acaba credenciando, né? Acaba qualificando ainda mais a competição. Muito legal. Muito legal isso. Olha só, vamos de futebol internacional. A bola rolou essa semana, inclusive hoje, pela Champions Cup. A Juventus levou a melhor contra o Bayern de Munique. Andrea Favilli marcou os dois gols da velha senhora. Borussia e Benfica empataram no tempo normal em 2x2. E nos pênaltis, o time português venceu por 4x3. No duelo inglês-Manchester City-Liverpool. Sané abriu o placar para o City. Salah empatou. E Mané marcou o gol da vitória do Liverpool. Roma e Tottenham balançaram as redes 5x. Patrick Schick fez o único gol do time italiano. Fernando Lorente e Lucas da Silva marcaram duas vezes cada, fechando a vitória para o time inglês. Milan e Manchester United ficaram no 1x1. E nas penalidades, o United levou a melhor por 9x8. Atlético de Madrid e Arsenal empataram em 1x1 no tempo normal. E a vitória da equipe espanhola foi definida nos pênaltis por 3x1. Legal. Essa Champions Cup, que é um torneio amistoso, uma espécie de esquenta de torneio preparativo para a sequência da temporada dos grandes clubes do planeta. Hoje tem mais dois jogos. Teve bola rolando pela manhã. Hoje tem mais dois jogos. Movimentam a tela da Record News. Santa Catarina, canal 6.1 pela Champions Cup. Às duas da tarde tem Benfica e Juventus. Portugal contra Itália. E às seis horas, Manchester United contra Liverpool. Clássico inglês. O canal é o 6.1. Vamos conferir as fotos da semana que a galera mandou para a gente. Clube da Bola, arroba ricsc.com.br. Carolina dos Santos Pires. Quatro medalhas de ouro na natação, nos Jogos Universitários Catarinenses que rolaram em Lages. Parabéns, Carolina. Está toda empolgada. Afinal, quatro medalhas de ouro no pescoço. Essa é a Letícia Bepler, que está de camisa preta. É uma turma, não é aqui de Santa Catarina, mas é uma turma que narra futebol só de mulheres. Olha só que legal. A narradora e as comentaristas, só a mulherada dominando. Letícia Bepler, que legal. Na Avenida Paulista, já vi que é de São Paulo. Então, essa foto que mandou para a gente foi o pai dela. Isso aí é legal. É o Luiz Gustavo e o vô Nunes, que está de aniversário. Se eu não me engano, foi ontem. Só o Luiz, que é o neto, não revelou a idade do vovô Nunes. Mas tem bastante. Tem bastante, tem bastante. É experiência. Tem bastante. E quem mandou a foto foi o netinho. Põe a foto minha com o vovô ali, que ele está de aniversário. Isso aí é a turma do Serrano, que se reúne para bater uma bola, fazer churrasco. Está todo mundo assim com o... Sereno, desculpa. Do Sereno, desculpa. Está todo mundo com um visual meio preto. Tem um azul e branco ali. Está mais para a Figueira. Eu acho que essa turma tem uma camisa do Figueira aqui na frente. Duas, aliás. Aqui na frente. Mas eu estou vendo o cabeça lá atrás. O cabeça lá é torcedor do Havaí. É misturado, então. A galera é misturado. Eu acho que é inverno, né? O pessoal tudo de blusa ali. Está certo. Misturado, misturado em geral. Agora quero mostrar uma foto aqui. O Marcelo Nunes vai pegar no meu pé. Isso aí é o time do Marcelo Nunes. É o time da RIC, melhor dizendo. Da esquerda para a direita, em pé. O RIC, TV Itajaí Futebol Clube. Disputa uma competição aí. O Matheus, o Lucas e o Daniel, os três lá em pé. Agachados. Fábio. O Marcelo Nunes, no meio ali, diz que joga muita bola. E o Leandro, que também é cinegrafista. O pessoal da RIC, TV Record. Eles entraram em campo contra os Dibradores. É isso mesmo, tá? Não tem ali, não tem. É o Dibradores que vai aparecer na foto que vem. E perderam. 11 a 7. Vamos para a próxima foto. Aí, a foto que está vindo aí. Isso aí é o time dos Dibradores. Dibradores, é assim mesmo. Escreve errado, Dibradores, Futebol Clube. Eles conseguiram perder para o Dibradores? Conseguiram perder para esse time aí. O Marcelo só joga porque ele é o dono da bola. De 11 a 7, Marcelo. Ele só joga porque ele é o dono da bola. Precisamos de uma foto da vitória na próxima semana. Levar o Fábio Machado. É, ou levar o Fábio Machado. Pode jogar, porque é o time da RIC. O Fábio pode jogar. Está inscrito. Vai para um rápido intervalo e volta na sequência com mais Clube da Bola. Aqui na tela da RIC TV. Rapidinho, segura aí.